Ah... Eu tô bem bisfêmio, gente. Um pouquinho. Não, pior que só mesmo. Quando ela cresce, eu tenho bastante cavanhaque, bigode e costaleta. Mas aí, entre uma coisa e outra aqui, fica uns pássaros. Mas dá aquela... Não, dá um... Não, dá um... Aquela presença na gata. Que padrão. Eu sou Bianca Delafance e hoje eu recebo minha conterrânea, Kaysara, drag funkeira, Lia Clark. Tá bom pra você? Você que está aí, aproveite pra se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber notificações dos vídeos novos. Comenta nesse vídeo que vai ser maravilhoso, com certeza. Com certeza. Querida, não queira. E também, dê o seu like. Curta esse vídeo, curta esse vídeo, porque vai ser delicioso, cremoso. Porque muda a vida de pessoas. Você vai estar dando um emprego aqui pra minha amiga, o canal dela. Se inscreve, manda um emprego. Uma entregue, uma entregue. Vamos. Amiga, obrigada por ter vindo. Imagina, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Finalmente. Finalmente. Finalmente não, amor. Pediram muito. Finalmente não. Ela pediu uma vez, eu falei, tá bom. É verdade, é verdade. Foi, foi. Falei, let's go, let's go. Quero ver, quero ver minha transformação. Ah, eu também quero ver. É muito tempo que eu não deixo outras pessoas assim montarem. Daí ficou assim, vamos ver uma outra visão. Quem te maquiandia é a Sasha, né? Sim. Ela é a culpada. Mão da Sasha, eu tô muito acostumada. E a minha também, né? Porque às vezes eu tenho que me maquiar. Às vezes a Sasha não tá comigo. Mas assim, uma terceira pessoa, eu tô assim, meu Deus. E agora... Bianca De La Fance. Pra quem não sabe, eu e Lia somos de Santos. Eu sou daqui de São Paulo, mas morei em Santos desde os meus oito anos de idade. Então eu sou praticamente conterrânea, caissara e Lia de Santos. Eu sou desde criancinha. Desde criancinha. Me mudei esse ano pra São Paulo por causa do trabalho. Você tem quantos anos agora? Eu, 19. Eu tenho 26. 26. E você? Caralho, eu sou mais nova. Eu tenho 28, amiga? Quase 30. Quase 30. Então foi na aniversário de um amigo, mas no final da semana, aquele 31. Fiquei chocado assim. Gente, meu amigo tá fazendo 30 anos. É outra coisa, né, Mátia? Ui! Sei lá. Muita coisa! Eu não quero nem pensar. Então hoje, especialmente porque estamos com o Lia, claro que aqui no Tá Bom Pra Você, nós preparamos uma surpresinha. Não vai ser um dela meio que normal. Não? Não. Vai rolar uma coisa diferente. Deixa eu pegar ali. O quê? Wow! Da Beef Feater. Obrigada, Beef Feater. Ai, me manda também, hein, Beef Feater. Cara, eu adoro o gin. A gin é isso? É um gin de strawberry, em português é melancia. De morango. Chocada. E a gente vai fazer essa maquiagem hoje um pouco... Esse aqui é o quê? Transformadas. Isso é água tônica. Ah, você vai fazer gin tônica? Chocada. Temos até um limãozinho. Adoro. Minha dieta está viva. Eu coloquei assim, amiga, eu vou. Mas... Viada, é segunda-feira. É que eu queria encher a cara. Tá bom, mas eu não encher a viada. Viada tá montada, quem sabe a gente dá um peão por aí. São Paulo sempre tem rolê. Se você não tiver, a gente faz. A gente vai dar um rolê. Então a ideia é beber isso aqui inteiro, com um pouquinho de água tônica. Caralho, beber isso inteiro? Inteiro? Tá maluca? A gente vai começar com um shot, inclusive. Só porque estamos com o Lia, que é a famosa boquinha de pinga. Pouquinho. Nunca ele tá doido porque eu quero. Ah, mas eu também nunca tô. Tipo assim, nunca, nunca, nunca. O teu que? Cabelo? Ou tua peruca? Eu tô de cabelo, né? Não uso peruca. Há muito tempo já. Eu também. Bom, então, o meu copinho de shot é pra animar. Olha que bom. Foca! Foca, viado! Não tá focando, mas tá escrito aqui, ó. Pra animar. E o da Lia... Pra tomar coragem. Coragem. Tô só pra começar, calma. Pra tomar coragem. Vai, mano. Que delícia. Mas é bom, né? É doce. Mas assim, 37% de álcool, viado. Tô aqui. A primeira coisa que eu fiz. 37% de álcool. Nossa, vírgula 5, ó. Tá, 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 tá. Tá, vamos focar aqui. Let's go? Let's go. Você lembra que em Santos a gente era de grupos rivais? Não é aquela. Eu nunca fui rival de nenhuma, gente. Ah, que lisa. O Santos é uma cidade pequena, né? Tem um núcleo de bicha que é menor ainda. Acaba tendo rivalidade, né? Eu era muito crinqueira, né? Tu era. Eu lembro. É porque eu vivia na síndrome de Regina George. Eu sei. Você realmente não era... Eu não. Sempre fui muito assim... Gente, pra que isso? Acho que é mais calmo que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu acho tudo tão... Eu tô tentando ter essa sensação quando eu chego na minha casa aqui em São Paulo. Que ainda não tô tendo. Aí eu me sinto meio... Gente, a Bianca fez um gin... Que ela quer me deixar bêbada. De verdade. Tem você aí que está assistindo esse vídeo, tem essas briguinhas, gente, com a novinha e acha isso tudo legal. Não é, gente. No futuro vocês vão falar... Ah, que bobeira. Isso vai ser tudo bicha. Perda de tempo, né? Aham. Mas naquela época a gente era quase... Bom, a minha favorita é Mariah. Prefiro a Nick que a Mariah. Tá louca! Ainda bem que você tá aqui nas minhas mãos. E eu vou acabar com a sua vida. Em minha defesa eu tenho o Rainbow da Mariah. Sabia que pra mim esse álbum foi o álbum que eu me entendi como um viadão doido. Jura? Juro. Que tu falou, caralho, eu sou bicha. Eu lembro que eu tava na loja da Americana, sei lá. E aí eu vi a capa desse álbum, com uma Queedis no peito e a Trisa na bunda. E eu olhei na loja isso e falei assim, nossa, eu sou um viadão do caralho. Porque eu não quero ela pra mim. Não quero ela. Eu quero ser essa pessoa. É, é. Você era uma criança viada? Com certeza. E das grandes. Eu era da dança de rua da minha escola, né? Daí a gente foi dançar essa música e eu tive que ser o Jay-Z. Queria morrer, viado. Juro pra ti. E a bicha tá triste. Isso me lembra quando eu dançava na escola. É o Chan, final de ano, sabe? E eu era o Jacaré. E eu queria muito ser a chê. Porque era uma delas. Debra Brasil, eu queria ser a Mapô. Nossa. E aí às vezes era assim, né? Tipo, será que ele pode ser com o Bar de Washington? Eu só olhei de fundo e eu tava assim, não. Não, gente. Jacaré já é bastante. Jacaré é pelo menos dança. É, e é uma maricona, né? Ele é gay? Na minha cabeça ele era um viadão. Nunca... Olha que preconceito. É, querida. Pela minha criação, assim, que era tipo, homem faz isso, mulher faz aquilo. Ter um homem dançando daquele jeito e eu tinha que fazer ele. Bom, se eu sou uma bicha, ele também é. Ele também é. Ai, faz sentido, faz sentido. Entendeu? Vencemos, vencemos. Ai, eu pensei nesse. Quando eu tô no palco eu falei, eu falo assim, caralho, quem diria, viado. Tu ficava lá na frente da televisão falando, nasce homem. Nunca que eu vou conseguir fazer isso. E de repente... E do nada, pá! Graças a Deus quem inventou a peruca e a maquiagem me deram esse presente. Essa transformação. Nunca tinha associado, assim, né? Ah, eu quero ser artista, mas não quero me apresentar como Rael, né? Eu nunca pensei em drag. Nunca, nunca, nunca. Você já conhecia drag antes de RuPaul? Ah, sim. Eu não sou filha de RuPaul. Fui conhecer RuPaul de Drag Race muito depois. Não muito depois, mas bem depois. Eu sou filha de trio Milano, viado. Eu lembro disso, você era super fã delas. Eu comecei a me interessar por drag por causa delas. Tinha uns dois amigos que falavam, não, assiste esse seriado, tu vai adorar. Ai, gente, não precisa assistir, eu gosto das meninas. E agora... É, eu gosto delas ali. Aí depois eu fui assistir e entendi, realmente. Trio Milano, nada mais é, pra mim, o começo da cena pop drag no Brasil inteiro, né? Pra mim, drag antes delas era apenas, assim, bate cabelo e humor. Pelo menos aí o Rael nunca tinha me aprofundado, né? Eu via elas, assim, dançando as coreografias que eu via no clipe, e eu sou uma bicha coreografia, né? Aí eu falava, imagina fazer isso com uma peruca na cabeça, eu já ficava assim... Meu Deus! Você lembra a primeira vez que você se montou? Eu lembro da sensação de me achar horrorosa. É sério? É, mas... Orgulhosa de tentar fazer. Porque eu lembro que eu ficava no banheiro, né? Ah, eu lembro disso. Eu era drag do banheiro. Eu lembro, eu lembro. Então eu me montava no banheiro de casa, treinava ali a maquiagem com o porco que eu tinha, que era tudo da minha mãe e da minha irmã, que eu pegava escondido. Primeira vez que eu saí de casa, daí eu já tava me achando bonita. E nem era bonita, mas eu me achava. Mas a primeira vez que eu saí montada, eu fiquei tão nervosa, eu juro. Eu também, eu tremia da cabeça aos pés. Eu também, porque eu ventei o quê? De usar salto, né? Eu também, e um salto de tirinha ainda, fininho. Mas você é baixa, né? Eu tenho assim... Eu tenho um metro... Eu não sou baixa, você quer muito alta. Exato. Eu tenho um metro e noventa, daí eu retei de colocar salto. Já não tava bonita. Mas eu tava me sentindo muito gata. Eu cheguei na balada assim, tremendo. Eu namorava na época, e eu lembro que eu só consegui parar de tremer, porque o mesmo namorado me abraçou de um jeito que eu fiquei, tipo, parada ali no braço dele, porque eu não conseguia parar de tremer. Que sonho! Imagina um namorado me apoiando e eu ia ficar tão... Ai, amiga, vai te falar que era muito bom na época. Imagina. Eu cheguei na balada e falei, amiga, eu preciso beber, senão eu não vou conseguir ficar aqui. E eu bebi tanto. Porque eu só lembro que deu... Juro pra ti, eu só lembro que deu vomitada no banheiro da balada. Mas foi tudo. Foi daí que começou essa vibe Lia Clark com bebida? Ah não, isso só eu bebi. A Lia Clark com bebida veio do raiô mesmo. A vodka de dois reais, o galão de cinco litros, mete os estuco de pauzinho e ó... Let's go! Cheers! Você é pioneira, né? Nesse quesito do funk, né? Cara, é o que sempre falam, né? É porque eu, pelo menos, também não conheço outra que fazia funk antes de mim. Então eu aceito o título. Eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Tipo, eu comecei trabalhando no comércio exterior, daí fui pegando experiência, experiência, experiência. Saí do comércio exterior e fui trabalhar com outras coisas. Temporalmente na Petrobras, coisa de caixa eletrônico. Mil coisas. Mil coisas, gente pobre é assim, né? Tem que se jogar. Eu me montava, trabalhava numa empresa de comércio exterior também, importação e exportação. E fazia faculdade de engenharia de produção. Fazia as três coisas, me montava, tocava no final de semana, dia de semana. Trabalhava das oito às dezoito e estudava das dezenove às onze. Aí eu comecei a entrar numa crise de que eu não aguentava mais o meu trabalho. Daí pra eu ficar um pouco mais calmo porque eu precisava do dinheiro, eu saí da faculdade primeiro. Eu que pagava a minha faculdade, eu fazia tudo. Minha mãe só ficou chocada e falou, tem certeza? Falei, ai mãe, eu não aguento mais. Veio a ideia de eu fazer uma música. Do nada, eu tive uma ideia de fazer música. Mas já era drag, já tocava? Já era drag, já era drag queen, já tocava funk. Eu tenho site de funk, festa de funk, vamos chamar a Lia, vamos chamar a Lia. Eu pensei assim, por que eu não faço um funk? Pá! Daí eu comecei a escrever. Já existia o bom Lia? Sim. Já existia. Que é do Bondinho. Ah, é do Bondinho, que é do Trimilano. É do Trimilano. Da Penélope Jim, que é Bondinho. Até a Penélope, a gente zoava entre a gente, assim, ai, Bondinho, Bom Lia. Meu amigo imprimiu na empresa dele, ele assim, ai, a Lia vai tocar, ela tá toda feliz. Vamos imprimir umas plaquinhas, vou imprimir aqui dez. Ele, sem querer, colocou cem. Sem querer, ele colocou cem. Ele falou, eita, fodeu, vamos ter que distribuir na balada. Eu tinha essa ideia do funk, e eu tava começando a ficar mais amiga do Pedro, que é o Pedro, que é o meu promotor musical. Daí, um belo domingo, ele falou, vem gente, vem aqui em casa. E a música saiu assim, do nada. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um clipe. Mas eu não tinha dinheiro, né gente. Olha, olha as coisas como acontecem. Tava naquela época, que tipo assim, todo mundo chamava drag pra trabalho de faculdade. Um amigo meu chegou e falou que o irmão dele tinha um trabalho pra fazer. Ele precisava de uma drag. E eu, bêbara, falei, claro, vamos fazer. Porque, no outro dia, acordei o quê? Arrependida. Não acredito, eu tenho um trabalho de faculdade. Pra que que eu vou montar? Daí, fiz o trabalho. Daí, quando eu escutei a música, eu falei, gente, eu preciso fazer um clipe. Pá, mandei mensagem pra ele na hora. Afores, né? Uhum. Ele não tá afim de fazer o clipe comigo? Ele falou, tá bom, vamos fazer. Não gastei um centavo com trava-trava. E não levei nenhum pão pro povo comer. Foi eu e a minha peruca. E a coragem. E a coragem. E a maquiagem feia também. Foi... Foi... Deu até virar. A maquiagem trava-trava. Icônica. É icônica. Icônica, gente. É icônica. Assim, lá, branco, patinho. Pra mim, é o ícone. Que ela tá ficando bêbada também. Calma, calma, deixa eu voltar. Nossa, eu lancei o EP, o meu primeiro EP, o Clark Boom, eu ainda trabalhava. Então, eu lembro que eu trabalhava também em Santos, na época. Só que eu tinha acesso à internet, a Facebook, pelo meu trabalho. Você não tinha. Não tinha. E eu lembro que você postou assim, gente, tô no trabalho. O meu EP saiu agora de manhã. E eu não sei como tá acontecendo. É, não sabia o que tá acontecendo. Chegando em casa, eu vou... Que desespero! Que horrível! Total! Eu lembro que eu vi, eu acho que na hora do almoço. Foi horrível. Eu ganhava mais como mulher craque do que no meu emprego. Aí eu tava travando. Beijo, tchau. Quando eu vi que o Chifrudo tava sendo o que tava sendo, foi quando eu pensei assim, Tá, e não vai acabar amanhã, não vai acabar mês que vem, não vai acabar daqui a dois meses. Então, foca aí nisso. E foi um tiro muito certo. É um marco, é um marco. Eu amo... Gente, tô ficando bem, mas eu tô chocado. Eu nem sei o que eu ia falar. Eu amo, eu amo o que, viada? Achei... Cheers! Cheers! Aquela conversa que a gente tem que ter em casa, sabe? Tipo, mãe, pai... Então... Rolou isso com você? Eu nunca tive a conversa. Eu sempre me enganei durante os anos, né? Pra que que eu vou falar tá na cara? Mas é que no fundo, no fundo eu não queria ter a conversa, né? Uhum. Aí era uma coisa subentendida. Meus amigos vêm em casa, tudo bichona. Ia pra balada LGBT, cheio de bichos. Quatro meninos. Quatro bichonas. Ninguém tinha namorada, nunca tinha apresentado namorada em casa. Ou seja, eu sempre fui muito viado. Muito, 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 muito. Eu já fui psicólogo, porque eu só brincava com menina na escola, por exemplo. E eu sempre deixei tudo muito escondido na minha casa. Peruca dentro de mala, em cima do guarda-roupa. Minha mãe sempre limpava a casa, etc. Ela sempre dava umas dicas, assim. Ai, porque eu sei tudo que tem dentro dessa casa. Ai, porque veio um cabelo loiro no teu quarto. Veio alguém aqui. Minha mãe, que é a mãe de Lia Clark, saiu, né? Pra embrasar. Daí chegou Bíbera em casa. Rael, tu é DJ agora? Assim, como assim? Dando mais de louco, né? Como assim? DJ como? Tu tá tocando transformada? Não. É o cônico. Aí, eu tô. Qual é o nome? Eu falei, Lia Clark. Ela queria saber por quê. Nossa, mas por que você tá fazendo isso? Por que você não é DJ? Rael, coloca uma jaqueta legal. Ai. Mas não sei, porque eu gosto da sensação dela. Começou a chorar. Minha mãe, hoje em dia, foi na festa de lançamento da minha música com a Vanessa. Quando eu fui lançar o CD, minha mãe mandou mensagem. Ela me perguntou se eu tinha vontade de colocar peito. Eu falei, ai mãe, não sei. Sua família e o pessoal do seu trabalho, talvez, também, eles veem você por aí? Deu algum feedback dessa galera? Te vi com o bundão de fora, né? Te vi de calcinha ali. Te vi de calcinha no YouTube, hein? Te vi ali, ó, chupando taxista. Nunca falei pra minha mãe, tu viu meu clipe de... Nunca. É muito comum quando a gente começa a se montar... É comum rolar uma dúvida contra o nosso gênero, né? Nossa identidade de gênero, né? Tipo, coloca você, aumenta. O que eu confundi no começo da minha carreira, É que eu tava num momento muito ruim. Eu odiava meu trabalho. Odiava estudar. E ali começou a ser minha válvula de escape, né? Que era quando eu era feliz, assim, meu Deus. Outro mundo, outra pessoa, outra cidade. Então assim, era uma... Ai! Teve uma época da minha vida que eu queria, assim, Costar montado. Sempre. Porque era muito mais legal. Daí foi quando passou pela minha cabeça assim, gente, Será que eu sou trans? Será que eu quero ser mulher? Será, gente? Será, 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 será? E daí eu vi que não. Era uma coisa totalmente diferente. Eu tava querendo suprir a minha tristeza virando outra pessoa. Eu queria mudar a minha vida. E eu vi o ser, ali é claro, que ia mudar a minha vida. A questão de autoestima... Que não tem uma autoestima muito alta. Você não tem? Não. E com a Lia, a minha autoestima é assim. Hoje em dia eu não sou mais de boa. Mas ainda é diferente. Mas você sente que de Lia você tem mais possibilidades E mais acessos às pessoas e situações. E de Rael, nem tanto. Na verdade é uma questão de se permitir hoje em dia. Ser mais confiante com o te sigo mesmo. Que daí você tem mais possibilidades. E na verdade é esse o segredo, né? Da montação. A gente perceber que a gente tem tanta possibilidade montada. Tantos acessos montados. E a gente tem a mesma coisa de boy também. Uhum. Uma coisa muito recente pra mim. Ele ficava assim... Ai, não acredito que eu não vou me montar hoje. Chatíssimo. Se eu tivesse aqui montado ia ser tudo... E assim, no meio do rolê eu ficava pensando... Eu também. Nas coisas que poderiam estar acontecendo. Ó, se eu tivesse montado, aí já seria daquele jeito. Bebendo de graça. Sim. Pegando na boca. Ganhando dinheiro. Eu não sei lá como. Exato. Uma das resoluções minhas desse ano era, tipo assim, me permitir mais como Rael. Entendeu? Esses dias eu fui no bar com a Glorion. Ninguém me chamou. É que foi muito do nada. Aham, é sempre assim. Só pra quem canta, desculpa. Boa que eu nasci. Ela falou assim, nossa amiga, tu tá sempre na festa, né? Tu foi a única que não deitou. Tipo assim, que eu não vou deixar de ir pra uma festa porque eu vou ter que tirar foto ali. Porque eu vou ter que... Ai, foda-se gente. Tô lá. Vamos ficar bêbora junto. E beija quem tira foto também. Foda-se. Aham. Mas tá rolando uma coisa afetiva com os boys hoje em dia? Nós somos bichos pocs. A gente sai de shortinhos, a gente sai de maquiagem, a gente se monta. Muitos boys ainda olham pra isso como uma coisa tipo, nossa, não. Isso vai ter muito sempre. E eu sempre penso nisso. Por causa das minhas músicas. Eu sempre penso, gente, olha as minhas músicas. Que menino vai querer ficar comigo? Não, podia estar assim, cantando. Seu amor me pegou. Vai apagar a luz. Não, vai cantar assim, chupa taxista.